Olá! Hoje vamos falar um pouquinho a respeito do estresse e as doenças. O estresse, ele é até positivo, porém não em períodos longos, porque o que acontece? Quando o meu corpo, minha mente, meus pensamentos se estressam a longo prazo, começa a ter aí um excesso de liberação de hormônios como o cortisol e a adrenalina. Isso é bom pra eu resolver os problemas do dia a dia, pra me motivar, pra me impulsionar. Porém, em grandes períodos longos, essa secreção desses hormônios já vai começar a ser prejudicial pra minha saúde. E quanto mais isso se estender, mais serão os danos, gerando aí doenças que estão muito comuns na nossa sociedade, como a depressão, síndrome do pânico, a insônia, distúrbios alimentares, o transtorno compulsivo obsessivo, o toque, doenças de intestino irritável. Então, assim, são inúmeras as doenças que podem gerar, desencadear após de longos períodos de estresse, de muitos pensamentos, de dificuldade de relaxar, por conta desse excesso de secreção de cortisol e adrenalina, desregulando toda a química corporal e levando aí a problemas de saúde, as doenças psicosomáticas. Então, os estudos mostram que mais ou menos uma hora de estresse por dia é positivo pra nos movimentar na vida. Acima disso, já começa a ser um problema. E quanto mais isso durar a longo prazo, começa a gerar os problemas de saúde, as doenças como um todo. A gente vê aí a depressão, a ansiedade, o pânico, a insônia, os distúrbios alimentares, muito comum na nossa sociedade. Cada dia tá aumentando mais e isso tem uma ligação com o estresse. Então, procure entrar mais em contato com a natureza, relaxar sua mente, suas emoções, parar um pouco de se preocupar demais, de reclamar, de querer agradar os outros. Toma um pouquinho de sol, aquele sol mais gostosinho, mais ameno, né? Antes das 10 da manhã, que isso faz muito bem também pra ajudar um relaxamento, uma tranquilidade. Ouça mais músicas que te relaxam. Abraça a árvore, caminha descalço. Faça coisas, meditação, oração, que te ajude a relaxar um pouco e sair desse ritmo frenético que tá a nossa sociedade. Então, não fique tão em alerta, com medo, inseguro, se preocupando demais com as coisas. Procure relaxar e cuidar de você. Pra você que gosta de dicas de saúde, bem-estar, que quer viver bem, viver melhor, transformar a sua vida, entra no meu canal do YouTube, Doutora Michelle Cunha. Se inscrevam lá pra ficar por dentro das novidades. Toda semana tem vídeos novos. Curta, comenta, compartilha meus vídeos com seus amigos, seus familiares. Um grande abraço e até o próximo!